Hoje a gente vai te mostrar como você pode construir um face shield, também conhecido como protetor facial. Esse vídeo é uma continuação do tutorial a respeito de construção de máscaras. Caso você não tenha visto, você pode acessar o link na descrição desse vídeo. Você vai precisar de uma garrafa pet lisa, de um retalho de espuma de espessura mais ou menos 2 cm, de um estilete, de uma fita dupla face, de uma régua e uma caneta. Primeiro a gente enrolou uma folha sulfite em torno da garrafa para poder fazer a marcação a caneta. E depois a gente fez o corte com o estilete. Máscaras como essa são usadas por profissionais da saúde para fazer a internação de pacientes no momento de intubação. E ela serve como um complemento para as máscaras de tecido, porque também protegem os olhos. E ela também pode ser útil para manusear substâncias químicas, também para serralheria e marcenaria. O nosso projeto foi feito com uma garrafa pet transparente, mas você também poderia usar uma folha de acetato, que pode ser encontrada nas papelarias. Depois de cortar fora as quinas, a gente fez dois furos nas pontas para poder prender os elásticos depois. Depois a gente fez um filete de espuma de mais ou menos 3 cm. Três pedaços de fita dupla face foram recortados e colados na espuma para poder grudar no plástico. E aí você pode amarrar os elásticos nas pontas ou fazer vários nós para impedir que o elástico atravesse o furo. E de nó até nó o elástico ficou com mais ou menos 30 cm. E para terminar você pode passar detergente ou sabão na parte interna da máscara, para impedir que ela fique embaçada por causa da respiração. Caso você tenha interesse em construir uma máscara mais profissional, a gente deixou um link na descrição do site Enable Brasil. E ele contém um projeto que ensina como fazer a armação da máscara usando uma impressora 3D. Se você tem algum outro projeto interessante a respeito de máscaras, deixe seu comentário logo abaixo desse vídeo. E se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de fazer sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! Facci�os! E aí secret! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri